Música Vai, vai tio, isso aqui é um assalto, vai, tenta não maluco, tenta não maluco, vai tio, você é boizão maluco, nós já sacou, já dá ideia, dá o cap aí, vai tio, dá o cap caralho, tira esse cap aí caralho, dá a porra do cap maluco, vai tio, dá o cap, vai ó, destranca a moto agora rapaz, destranca a moto xará, ó, tá moscando, vai jão, tá andando, vai maluco, tá andando caralho, vai tio, tá andando maluco, Ô, vai, corre tio, corre, comédia, TW na nossa meus parceiros, vambora, vambora, vambora meus parceiros, mano, vamos iniciar mais um vídeo aqui no meu canal, certo meus aliados, você que tá assistindo o vídeozão aí, não esquece de deixar seu like aí, vamos de procedimento aí meus parceiros, certo, ativa o sininho aí pra receber notificações dos vídeos novos, certo, vambora aí, tá meu parceiro Gomes, tá o Castrão, tá o parceiro dele ali também, os moleques meia uma fita, vamos de marcha aí, Só salve meus parceiros, como é que vem, daquela forma, daquele procedimento fio, vambora Gomes, meu parceiro, como que é fio, vambora, 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 o crime fio, o trecho tá ligado, é o procedimento dos menores, já vamos dar um raspinho no HP ali que vocês tá ligado aqui, é o procedimento no HP né fio, não tá no apetite hoje em 4 bandido é voltar 4 motos certo oito fio é o dobro vambora mas parceiro você que tá assistindo o vídeo o instagram vai estar na descrição certo dá uma atenção pra nós segue nós lá no insta lá fio e peda da mil grau também vai estar aí ele vem a discord da cidade certo mas parceiro os caras que os caras não tá acompanhando os parentes eu achei o ouro achou um foguete é de polícia não é vergonha e tapa de polícia o cara roubou nós você roubou o que você é louco já como assim porcê montou na meriduca saiu cortando aqui no hp foi de qual direção praça ou favela 1 sentido praça sentido praça eu tô indo na busca eu tô indo na direção praça aqui como é como é que os caras o comando roubou uma dos caras eu acho que eles foi descer pra pegar outra moto foi sentido praça nós tá com a 1200 aqui também que nós tomou aqui esse não é um é que a nossa de volta né não vai ter que ir buscar eu tô na busca aqui e ver se ele tá roletando na praça aqui entendeu e a moto jogada lá atrás tá fechado bigode certo bandida nossa os menores trouxe o produtão vocês vai ver fresco eu não sei ah você está você tem algum troco aqui na praça também no praia cadê mas cadê nossa moto jogado é foguete ou eu é 150 nem para nem cobre e eu ia pegar zero que eu achei que tava aberta com o baguio nem tá aberto mas tá aqui na munição e aí o lixão praça e aí o chila aí mano 1200 amarela nossa Eu chamei os policiais já. Vai, tá destrancado a moto, vai lá. Destrancado, meu mano. Caralho, vocês estão roncando com a minha pessoa, mano. Tomaram um cu, caralho. Se fuder, caralho. Vocês não conhecem quem é os Drakens e essa porra aqui, não, mano? Ah, só daqui o retalho, cara. Jemma, jemma, jemma. Tá me atropelando aí com a pôr da fita, rapaz. Desculpa, viu? Não, o Bellwitz aqui eu vou liberar porque ele pediu desculpa. Seis, seis, seis. Não gosta de fita, não, tio. Papo reto, mano. Desculpa aí o mano também aí, não mata ali, não. Desculpa aí, do mil grau aí, não vai ser. E aí, parceiro, forte abraço. E aí, vocês vão vir, cachorro. Os caras estão vindo para a minha equipe, pá. Não é quase uns viajando molequinha aqui, mano. Vai, pro trecho dois, vai pro trecho. Vai, pro trecho. Desculpa, menor. E essa aqui que os menor pegou? Ah, e é de bandida, hein? Seis é forte demais, mano. Queria ser lá da droga. Vale tantos. Vale tantos. É o deixa, é o deixa. Vamos para a mata, cachorro. Vamos para a mata, viado. Esquece os caras. Ô, o Gomes. Cadê o Gomes, viado? Tá aqui, tá aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Passei. Vamos, bora, caralho. Aeta, prela, viado. Sofreu até um acidente aqui. Regão, você ainda quer passar por cima, né? Se não é roubado. E vamos montar a mata aí, viado. Deixa eu ver um lugarzinho bom ali, meus parceiros. Quero achar minha BM, hein, mano. Tem que achar, hein, parceiro. Vai lá pro desmanque, vamos lá. Calma aí, vou entocar aqui na primeira mão. Se é louco, os caras não vão cortar uma quarentena não, velho. Vão ganhar pro cirio, irmão. Primeira de muita, certo, meus parceiros? Vambora, né, fio? Acho que ele pegou subindo. Pegou subindo, pegou subindo, né, Rick? Tá subindo, tá subindo o assassinamento? Subindo. Chegou aí, ó. O menor já fatiou a Amelie Duke, hein? Vamos só lutar, vamos só. Agora eu sei, sobe. O que você acha que você tá rasgando? Hã? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Não, não rasguei nem o... Não rasguei nem o... Bora, Gomes, bora. Tá lá no quarto. Vambora, Gomes, parceiro. Deixei a cara aberta aqui, meus irmãos. Desculpa aí, certo? Ih, Gomes, volta pra trás, Gomes. Tá dormindo, tio. E aí, Gomes? Gomes, tá dormindo, hein, Castrão? Bora. Tá, vamos tá dormindo, parceiro. Eu deixei até... Tem a cara do Discord aberta, velho. Nem reparei. Oito horas, hein? Nove horas já, hein? Já, já, cê sabe, hein? Já vem o horáriozinho. Vambora, mais parceiro. Demais, né, meus irmãos? Tá aqui no jeito, certo? Eu acho que o preço do ouro. Fala aí, meu parceiro. Trouxe dos menores apetitutos das quatro faixas. Já ouviu falar os drac da rodovia? É nóis. Sabia? Sempre. A pané roubar um foguete na Amicha ainda e botar como? Ó, tem um foguete aqui, ó. Já avistei, eu acho. Nada. Vamos ver, vamos ver. Boa, parceiro. Beleza? Boa. Na paz. Na paz. O que é? Vocês querem o quê? Nada. Só de mirar na moto. Dinheiro? Oxe, tá pucando nós? 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 Tem alguém atirando. Tem nada, velho. Passou na moto atirando, fio. Fica atenção nesse mano da África aí. Para dar voz, Rick. Já dá para dar voz, Rick. 9 mil, irmão. Calma. Pega, eu pego. Pão de esporte. Já deu 10 horas. Tá ligeiro. Deu 10 horas para você. Tá ligeiro com quem está passando na rua aí. Vem cá, deu 10 horas para você. Não, não, não. 21 mil e 20 para mim. Ia chutar um mano até logo. Ô, Gomes. Caralho, viado. Presta atenção, viado. Caralho, caralho. Vai dar 10 horas, vai dar 10 horas, cara. Vai dar 10 horas e ainda dá voz nele, você tá ligado, né? Já deu 10 horas para você, viado. O que é? O meu tá 8 ainda. 9 e 50. Ô, você tá pagando para nós, João? Qual foi da fita, Lugo? Pode dar granão, não é público. Tá pagando para nós, caralho. Tá pagando para nós, caralho. Já vai conhecer o pega-sapo, puta da puta. 9 e 55. Ai, caralho. Já vai conhecer o pega-sapo, caralho. 10 horas, 10 horas. Vai, porra. Desce desse bagulho aí. Vai, caralho. Desce da porra do bagulho, tio. Vai, João. Desce do bagulho, João. Tá moscando. Vai descer do bagulho não, tio? Nossa, o bagulho tá logo sem mira, rapaziada. Abra o moto dele, viado. Ah, seu comédia. Vai com ele para a porra da galera assim. Tá no horário, seu merda? Não tá no horário. Não tá no horário, filho. É, não tá seu cu, rapaz. Seu bosta. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Passa o kit para ele aí, rapaziada. Passa o kit para ele. Não, quando você sair daqui não é matar ele. Tá ligado esse bosta aí, ó. Correndo para a garagem, fazendo fioão. Pode sair, pode sair, pode sair. Tá no horário, tá no horário. Ô, tu vai para os caras não guardar a moto 6 aí, ó. Cola, cola, Gomes. Cola. Deixa esse merda aí, mano. É, a moto aqui tá dando delete. Dá nem para pegar o passaporte, filho de bosta. Vamos entocar na mata, velho. Vocês vão de quina, podem buscar outra. Aproveita o horário. Tô passando o kit aqui, Rick. Que nem a garagem. Ó, fica ligeiro. Não vai ver se nem buscar alguma coisa nesse posto aqui. MT, MT, MT. Vou dar uma bica. Ó, pousado o polo, polo. Preste atenção do polo. Vai, vai, vai para a garagem. X6, voltou a X6, voltou a X6, voltou. Viu, tem uma MT aqui na minha frente que eu tô babando para pegar ela. Pousadão, você viu, Gomes? Aham. Desce, vai, cara. Vai nem adiantar, já. Os caras não respeitam quando eu tô ligado. O que adianta dar a voz ali? Próximo que pegar, já vou chegar na bica, já. Poxa, o mano caiu aqui. Mas é molhado, gado. Passar a missa. Está aberta, está aberta. Não, está aberta. Aperta? Aí, tamo levando a 07 para a mata, hein. Para não, Gomes. Vai, que eu tô aqui atrás. Vambora, meus parceiros. Você que está assistindo o videozão aí, certo? Meus irmãos, não esquece de divulgar para os amigos. Dá uma atenção. Um monte de procedimento aí, fio. E, Gomes, você indo para onde, viado? Acorda, fio. Olha o Gomes. Parece a mata, Henrique, não lembro mais. Ô, lembra aquela... Parece um ferro velho, com os manches, irmão. Estacionamento, velho, do estacionamento. Ô, tromba-nos naquele posto da praça, velho. Aquele posto da praça. Vai sair da mata e já vai ir para ele. Toco foguete, por isso. Vamos demais. Dois foguetes para nós aí, certo? Nosso parceiro. Ô, minha mira não está mostrando. Tem que arrumar isso logo, velho. Vai para o reto. Dá nem para saber onde... É o natural. Dá nem para saber onde que vai o tiro, viado. Faz ideia? Como que não dá para saber onde que vai o tiro? Usa a mira do monitor, viado. A mira do monitor. Não tem como, gay. O meu logo tem. Olha vocês, Castro. Então, Vanilla, viado. Praça. Cola, Vanilla. Estamos tomando um mostro aqui. Um mana que direção garagem. Direção garagem. Ó, o mana ali. Aqui é moinhado, viado. Aqui é salseiro. Tá onde? Tá onde? Estamos no posto da garagem aqui, irmão. O da X6 está na pista. Você está ligado? Está ligado. Desce, desce. Ah, nossa. É da voz, já. Puxa, olha esses caras na maldade, viado. Cara na maldade pura para atropelar, velho. Vamos subir lá para cima. Vamos lá, vai que não é tromba alguma coisa, mano. Aqui já não pega nada. Vou dar um raspa na munition aqui. Ó, munition tem um foguete, hein. Logo, sua mina. Ei, colega. E essa moto aí? Te troca para nós, vai, João. Vai. Vai aqui, aqui. Vou passar a munition aí. Vou roubar o golfe ali, só de... Ô, está sem gás aqui. Vai ter que ir no posto, velho. Bora, bora, bora. Nossa, nem vi, rapaziada. Na hora que eu subi, o bagulho estava sem gás. Será que bugou a gasolina? Ô, fica na contenção, meus parceiros. O que é que é, cê está ligado. Vou virar até a moto de lado aqui, ó. Eu estou sem arma, velho. Ô, diamante faz o que, parça? Eu estou com arma aqui, irmão. Ô, como é que eu uso o barra no 70%? Ô, irmão. Como é que eu uso o barra no 70%? 70%? Ô, o que é esse bagulho? O que é carro raro? Carro raro é tipo um carro exclusivo, irmão. Mas, tipo, o que é esse bagulho? Cara, o vezes 598, o que é? Vixe, eu nem mando essas camadas. Diamante, o que serve? Eu vou vender, diamante, vou vender. É de mineração esses bagulhos. Não, mas, ó, o meu está carro raro. Vamos aí para não perder o horário. Bora, Gomes, bora. Olha as ideias do Gomes. Olha as ideias do Gomes, Castrão. Olha as ideias do Gomes. Rebolando no maior quadrilha, mano. Vambora, meus parecidos. Vamos subir o Vanilla. Vamos subir lá para cima, lá, quer dizer. Melhor. Olha o foguete ali, né? É foguete ou a impressão minha? Tem uns carros ali, já. É foguete também, mas só que é baixa cilindrada. Básico, diamante, porra. Olha esse WK aqui, buscando. Vai, desce do bagulho, vai. Desce no barro a hora. Isso aqui é um assalto, João. Vai, João. Não tem ninguém no carro chapando aqui. Manda a Misha, Gomes. Manda a Misha aí. Manda a Misha, Gomes. Vou ficar na contenção, calma aí. Vou te deixar aqui atrás, gay. Tá ligado? Ninguém te atropelar. Manda a Misha que os menores vão embora com o Raio Lucão. Um som ainda de brinde. Só papar. Só papar. Quando os menores descem é sempre cadeira. Vambora, meus parceiros. Está ligado, né? Os drags se juntam, filho. Um pouco pra entender, meus parceiros. Daquele jeitão, as menor. Já tira aquela fotinha, meus parceiros. Toma. Toma. Ah, nossa. Como é que vem? Daquela forma? Vamos embora com a mata. Cola, cola. Aqui atrás, ó. Cola. Faz a volta. Sai deles aí. Olha o sangue aqui moscando. Essa é praça aqui, né? Que é praça, né? Aqui é. É quando segura. Já dá voz, já. Menos. Mais ou menos. Fala mata, meus parceiros. São um passadão, filho. Será que o paredão passa aqui, viado? Pela direita, pela direita, pela direita. O quê? Poxa, que mentira. Passou. O quê? Esse aqui vai passar, né? Dispensa. Dispensa o paredão, velho. Dispensa aí. É com o botão. Agra, segura, agra. Aí já era. Agora. Aqui, ó. Cola. Paredão, deixa aí pra nós pegar depois. Pega depois. É, é pra direita, velho. Não, não sei se ele subiu, velho. Não, ele tá subindo ainda. Ele tá descateado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá a canetinha ruim, gay? Agora eu foguei tão aí. Ah, porra. Deve chegar na mata, meus parceiros. Vamos de carro, deixa as motos aí. Vamos de moto, gravar um realzinho. Ah, pode pá. Será que é net, esse bagulho? Estacionar, gombo. Estacionar pra eles, filha. Não, não vai conseguir. Depende. Pode deixar aí. Pode deixar aí mesmo, irmão. Pode deixar aí mesmo, irmão. Vambora. Ah, pô, né? Perdeu uns dois trechos, hein? Não dá nada. Opa! Calma aí, parceiro. Ali é pra quem toca, hein? Toma, derrapada, filha. Acompanha. Os menores. Rabiscada no asfalto. Mano, cadê, tio? Cadê os foguetes pra não entrar no bar, jão? Cadê, Gomes? Radia, meu parceiro. Radia, radia. Aqui, vem, tio. Ó, 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 ó. A carro é mais fácil. Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Vai, vai, tio. Isso aqui é um assalto. Vai, tenta não, maluco. Tenta não, maluco. Vai, tio. Você é boizão, maluco. Nós já sacamos, já dá as ideias. Dá o cap aí. Vai, tio. Dá o cap, caralho. Tira esse cap aí, caralho. Dá a porra do cap, maluco. Vai, tio. Dá o cap. Vai, ó. Destranca a moto agora, rapaz. Pô, da garagem. Destranca a moto, xará. Tá moscando? Vai, jão. Sai andando, vai, maluco. Sai andando, caralho. Vai, tio. Sai andando, maluco. Ô. Vai, corre, tio. Corre. Comédia. TW na nossa, meus parceiros. Vambora, tio. Nossa, CB bolinha aí, ó. CB bolinha. Cadê? Outra, outra. Vai, tritão. Nossa. Vai, jão. Desce no bagulho e vai, tio. Ah, que mossa. Tw tá na nossa. Logo bati aqui, velho. Cadê? Eu fui atrás da BB. E a CB? O que você fez aí? Ele correu pra garagem. Correu pra garagem. Correu pra garagem? Nem deu tempo. TW tá na nossa, viu? Vamos lá, pô. Vambora, vambora. Era pra vocês terem ido atrás da RM200, velho. Da CB1000, quer dizer. Bolinha. Tá, porra, ali. Eu dei voz frenética na TW, hein? Mago, ele foi louco. Não papo. Tô quase levando essa saveira. Ganhei até um cap aqui, fio. Acompanha. Os caras com nós aqui, Rick. Aonde? Aonde? A gente aqui, ó. Enchendo o saco. Aqui, ó. Direção à garagem. Direção à garagem, tu indo. Parar já. Pegando o carro. Qual carro? É o carro aí? Carro preto. O que nós é assim, entendeu, fio? Não, nem vai, Gomes, velho. Você tá desarmado. Vai morrer aí, caralho. Chegou. A polícia chegou. A polícia chegou. Só não leva a polícia pra mata aqui. Leva a polícia pra mata. Dá fuga, pai. Atrás de mim. Vou ter que dar fuga. Fuga que não vai no seu apoio. Não vai capotar a vatura. A polícia foi atrás de você, não. A polícia foi atrás de você, não. Tá suave, Gomes. Vai pra mata. Vambora, meus parceiros. Dá aquele jeitão. Você está ligado. Tá no procedimento hoje. Trombão T9 aqui, meus parceiros. Pé da mata. Ó, tia. Peraí que a gente tá arrumando a moto aqui. Peraí. Peta o bagulho. Vai, tio. Você tem um assalto. Vai, xará. Vai, tio. Tenta não, maluco. Vai, João. Senta a revista aí. Tô no bequinho do posto aqui, ó. Do posto da garagem. Vai, João. Senta a revista, rapaz. Tô no parê. Tô no parê. Tô bem no bequinho tomando a T9 aqui. Vai, tio. Você tá ligado. Se for polícia, você vai morrer, né, maluco? Já era. Que polícia, irmão. Meu jaco. Oxe, o problema é seu, maluco. Vai perder os 7 mil. Só porque é engraçadinho. Vai, tio. Tranca a parada. Vai, tio. Ainda bem que tá aberto. Tá atirando em nós. Vai, verme. Trouxe uma T9. Trouxe uma T9, meus parceiros. Como que é? Tô indo pra mata. Tô indo pra mata. E aí, meus parceiros. Como é que é? Cadê os 6? E aí, Gomes? Tá onde? Tô dando fuga aqui. Com os caras de diavel aqui me seguindo. Vem pra mata, viado. Deixa a mata no jeito aqui, meus parceiros. O bovete até caiu, hein. Tô chegando. Tô chegando. Trouxe uma T9. Virei na voz. Sozinho, filho. Tô na mata. Tô subindo. Tá com gás essa TW, Gomes? Desce aí, desce aí. Vamos com ela, vamos com ela. Tá com gás ela? Tá suave? Tá. Tá suave, tá suave. Bora, bora, bora. Aproveita o horário, irmão. 5 horas. Vambora, meus parceiros. Daquele jeitão, certo? Eita, pita. Vamos pôr, que o menor vai cair pro trecho hoje. Ixi, olha os pula. Olha os pula, irmão. Olha os pula. Fuga, 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 Gomes. Nossa, o menor entrou no pinote, fiote. Dobra mais dois aí. Mais dois becos aí. Sobrou mais um. Será que essa moto é no copão, fiote? É ela, fi. Os menor, Drac, falou? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Sobe o escadão. Tá vindo, tá vindo. Tuxadão, por si. Puta merda, velho. Tchau. Tchau. É os menor, fiote. T-W das novas, você nem se fala. Vambora, por si. O deitou, viado. Deitou? Como assim, por si? Poço da garagem, viado. Os cara, oxe, os cara pegou ele? Como assim? Pegou. Os cara matou. Eu passei por lá, bicho. Esse cara tá achando que não é muito fácil, viado. O que porra é essa? Ó, os cara vai dar a volta, você tá ligado, né? Vamos embora, Gastron. Você é louco, viado. Cara, cadê o Gastron? Morreu mesmo, viado. Os cara fuzilou ele, velho, no meio do salseiro. Puxa, não vai ir na busca de quem fuzilou ele. Aí vêm uns dois mandos de diavel, viado. Você ilustrou. Não vai na caça, entendeu, parça? Ó, ó, ó. O que é que é? É foguete, é foguete, irmão. Vai, desce. Ó, as polícia, irmão. De novo. De novo, vamos de novo, viado. Pinote agora, que os cara viu nós armando. Os cara viu que eu não ia com a peça, parça. Vambora, parceiro. Daquele jeito, fio. Os menores entrou no Pinote, parceiro. Ai. Vai dar a volta, 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 volta. Não, vou tudo reto aqui, irmão. Tá suave. Acompanha, acompanha, parça. Tá ligado que aqui nós não... Nós toca, Gumbus. Tá atrás, tá atrás. Agora já era, hein. Quer ver o que os cara vai achar? Tá no ventilo, tá no ventilo. Vambora, vambora. Achou, achou, achou. Ah, mentira, viado. Ninguém tá puro. Ninguém tá puro. O que é? Não, se ele passar... O cara vai achar de novo. O cara vai achar de novo. Vai tudo reto aí. Pega sentido interior. O que o cara vai achar? Ai, ai. Bati. Nossa, chapei, viado. Fui olhar pra trás. Lascou o quê? Sobe na moto, sobe na moto, Gumbus. Ô, se os cara achar nós aqui é mentira, viado. Oxe, cadê o Gomes, mano? E aí, Gomes, cadê você, louco? Tô aqui, viado. Tô deitado no mato. Oxe, louco. Quem que vai achar nós aqui, caralho? Vai, Gomes. Sobe, sobe, parça. Sobe. A viatura achou. Sobe, parça, sobe. Os caras viram nós armados, viado. Os caras podem atirar. Os caras achou, viado. Você acredita? Ah, os caras estavam procurando ali naquelas armas. É Pinot, irmão. É Pinot, tá ligado? Ah, pô, que fuga, hein, viado. Agora já era. Viado, vamos subir lá pra cima, viado. Esse lado tá moiado. Gomes, é uns 7 e 20. Vamos ver se não entrou alguém ali pra dar voz aí, viado. Achou. Ai, de novo, viado. De frente, irmão. Ativamos, hein, ativamos, hein, viado. Tá, porra. Só um passadão, filho. Oh, é os Mandrake, filho. Piratas do asfalto. Ai, já até sei, cara, pra não ir subindo aqui. Nossa, viado, de novo? Como que esses caras acham nóis, parça? Me fala aí, cuzão. Aqui ele não passa, velho. Se ele passar ali, é mentira, velho. Ah, mentira, que ele passou ainda, Gomes. Ah, mentira, irmão. Vambora, filho. O Pinot vem seguindo, meus parceiros. O piloto é bom, hein. O piloto da viatura, o bicho só toca. VTR, acho que ele tá abusando de alguma coisinha ali. Será? Tá achando nóis muito rápido. Muita concentração, meu parceiro. Muita concentração, que a gente, em qualquer momento, nós cai, certo? Certo, parceiro? Aqui, ó, os Drakes, João. Com certeza. Já desce aqui, irmão? Sem esboçar na reação, certo, parceiro? Vambora, fio. Vai achar nóis de novo. Não é possível, né, meu parceiro? Se vai achar nóis de novo, você já sabe, né, Gomes? É igual aquele joguinho. Pô, irmão, vamos trocar de moto, irmão. Ele tá no cupom, viado. Cê é louco. Papo resto. Vou pegar esporte ali, irmão. Só um passadão mesmo. Ah, pô, nós ativou agora, hein? Vambora, meu parceiro. Vambora. Ó, a minha esporte eu deixei aqui, João. Entucado, ó. Vamos ver se ela tá aqui ainda. Dá pra conferir, né? Vai que alguém tá vindo atrás de nós, né? Se pode. Ixi, roubaram a esporte. Vai lá na mata lá pra lembrar alguma coisa. Parça, aqui é os Drax, já não tem medo de polícia, não. Vamos com essa mesmo, tipo. Ó o foguete aqui, irmão. Ah, de novo, as polícia, irmão. Ah, bem na hora da bugatti, viado. Nossa, viado. Nossa, o senhor. Oi, se a polícia tá como isso? Putz, ela já deita o bugato. Ué, essa foguete vai passar na Recon, hein, fiote. Essa vai passar, hein? Vou fazer isso todas, meu parceiro. Ainda bem que os caras não estão fazendo feio, né, irmão? Só não pega bem que você não conhece, meu parceiro. Não, eu, igual. Mas é treinado, irmão, cê sabe. Oi, já cansei de afinar esses caras, hein, irmão. Ah, pô, os caras estão no áudio, hein, parceiro. Vou dropar meus B.O. Cê é louco, Gomes? Tê acha que não vai perder, irmão, pra esses caras? Não, não é. Você atrai o Blazer, véia. Acaba o game, mas não perde pra esses caras, fiote. Pirote, irmão, o que é? Nada, tá vindo. Tá vindo forte, irmão. Tá vindo o QRR ainda. Tá vindo o QRR? Apoio o máximo. Tô vindo, tô vindo, viado. Agora já era, hein. Ah, vou pegar as rodovias aqui, parceiro. Tá ligado, irmão. Agora já era, hein. Seja, irmão. Vamos subir lá pra cima, que é melhor, velho. Ah, pô, que pinote, meu parceiro. Que pinote, hein. É, pra você baixar nós aqui, né, velho. Aí, essa moto aqui, fi. Já ouviu aquela música, TW das novas? Essa nem se fala, fi. Essa nem se fala. Essa daqui, é a que tá mais falada do momento. Que pinote, bom. Dá raspinha aqui, né, fi. Que não é nem colocado pra esses lados. Olha lá na frente, lá, ó. Olha lá, olha lá. Passa no cortadão, meu parceiro. Eu tô de hora naquela 0-3 ali. Ixi, pegou os outros, hein. Pegou os outros ali. O SPM vai vindo, hein. Oi? O SPM vai vindo. De mim, por quê? Sei lá, ele soloou a Twist, a Twist. Aí, eles... Ah, vai morrer. Eu tô mal rumando, viado. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Foi Pelé. Ai! Ah, não, ah, mentira, velho. Ah, pô, fogo dos menores, não. Já era. Já era nada, tá vindo. Não tem nada, fi. Tá, tá vindo. Ah, não, ah, hum. Ah, ah, não, olha mais... Ele achou que nós não ia entrar, nossa, viado É duas, irmão, é duas, certeza Será? Será que é a mesma pintura, viado? Ai, viado Poxa, como é que ele subiu aqui em cima? Nossa, travou, travou lá, irmão Essas viaturas correm pra caralho, mas que é o foda Ixi, olha os caras vindo ajudar, o Zé Pagão Ixi, o Zé Pagão vindo ajudar de blindado, viado Atrapalhou, atrapalhou As menores, as menores, as menores Blindado atrapalhou, dobra, 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 dobra Cadê? É capaz, né, viado? Os caras aí iam ajudar, viado Caralho, achei que tinha um bequinho aqui Ah, mas Pinot, já, vamos pro cassino ali Demorou Caralho, já tá cansando Já tá cansando, hein, viado Ah, porra, olha o tiro Ó, corpo ao menos Pode passar aqui, é o blindado em aventura Aqui é o foguete Oxe, do nada É o time, é o time Oxe, mal a voz do time Será que é o time, velho? Parece, parece, parece Dá um tirinho pra ele ficar assustado Deixa ele É o time, certeza Ele, oxe, hein Olha ele lá Yeah, é o time aí Vai correr ou não? Do nada, Joe? Do nada, Joe? Do nada, Joe? Do nada, Joe? Do nada, Joe, povinho, seu pouco toque Não, é o time, não Ah, agora eu mato Mato Pega o foguete, mano Pega o foguete, irmão Ixi, olha o Gomes bugado, rapaziada Esse cara vai subir na moto Procedimento Gostei da W Pra mata Desmenar o Fiat Agora vem fazendo a limpa Em tudo Essa fuga frenética Eles acompanham Meus parceiros Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aí, Gomes Título do vídeo vai ser assim Fuga da dança Você bateu no copão, os moleque é bom Então manda apoio Falou, meu parceiro Vambora, meus parceiros Daquele jeitão Meus irmãos, mais um vídeo vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço da parte do Rick Tarela com os menores rica Vamos de procedimento Um abraço Tchau, meus irmãos